Nas tuas mãos A vida deixa de ser uma corda tensa E um sol de dor que embriaga o tempo Na torrente das águas Nas tuas mãos A esperança é um grito sem sufoco Num fogo precioso e potente Do vendaval que somos Na urgência do momento Das tuas mãos firmes vem o sol do abraço Das vitórias e do sonho que mora no regaço Mãos que tecem em fios de seda A cumplicidade, o alento A força e as asas da serenidade Das tuas mãos brota a ilusão Que serpenteia na poeira fria Feita hino de sopro e vento Nos recantos do tempo O amparar e recostar sorrisos